Olá, seres desconhecidos! Queria vocês falar um nome e bem-vindos a mais um vídeo de Automata 2. Beleza, galera? Em off eu fiz muita coisa, então quando eu apertar F5 vai ter umas mudanças muito loucas aqui. Xablau! Uou! Muita coisa mudou e olha só o que eu posso fazer agora. Uou! Não tô no criativo. Beleza. Galera, lembra em off que eu disse que eu ia pesquisar e fazer como o anel voa e fiz isso, né? E como agora eu vou ter esponja e tenho tudo, eu comecei a construir a base, ok? Ok, beleza. Vamos usar o que interessa. O resto não tem pressa. Beleza. Tá, aqui... Ai, meu inventário tá muito lotado. Mas cadê o anel? Isso. O anel, galera, ele tá escrito ali. Uses 32GP. Isso. Esse quer dizer que ele usa 32GP. E o que que é GP? É o chamado Global Power. Tipo, energia global. É a energia do Extra Utilities, ok? Eu vou chamar de GB mesmo porque é mais fácil. Mas ele é global, né? Global Power. Foi até interessante utilizar esse nome porque realmente é o que acontece. Tá, eu vou explicar pro futuro da série, né? E essa coisa que tá aqui, o que que é? Aqui no Extra Utilities tem os geradores desse GB. Você tem que gerar esse GB pra poder usar o anel, entendeu? É como se fosse uma energia mesmo, mas não acaba essa energia, né? O que é muito bom. Vamos pegar aqui... Ah, não travou, cara. Legal. Como é que faz isso aqui? Ah, dessa maneira. Beleza. É que eu tinha vindo na internet que isso aqui é feito jogando na lava e tal. Só que, tipo... Como é que os caras alteraram? Pra você jogar o IT na lava e não faltam. Tá, deixa pra lá, deixa pra lá. Ok. Aqui tem geradores de GP. Ó, se você for ver aqui, ó. Windmill, ela gera 1 de GP. Aqui tem a Water Mill que pode gerar até 4. Tem o que mais? Isso aqui gera também? Isso, ó. Tem o Solar Panel que gera de dia 1 de GP. E tem o Lava de Neonetro que gera 2. E ele é feito dessa maneira, né? Você coloca no Resonator essa pedra aqui. Eu tinha feito isso no último episódio, né? Que é só... Só os tijolinhos Resonator é feito assim, né? E... Beleza. Isso aqui é feito dessa maneira, só que como ele tem MC, eu tenho milhões e milhões dele. Ele também pode ser encontrado quando você quebrar Redstone, ok? E também armazena Empire Grid Power, né? Não, esse Grid Power é outra coisa, né? Não, sei lá. Sei lá, sei lá. Galera, eu acho que o nome é Grid Power. Não é Global Power. Tá, então eu entendi errado. Moon Stone? Pedra da Lua? Que loucura, cara. Eu queria uma dessa aí. Beleza. O que que faz? Isso aqui gera 2 de GP Global Power, né? Mano, pra mim é Global Power, mano. Não, é Grid Power. Eu falei errado então, galera. Foi mal aí. É um lava generator. Toda vez que ele tiver encostado alguma face dele com a lava, ele vai gerar 2 de GP. Pra você usar o anelzinho, você precisa ter 32. Então, aqui eu fiz um sistema que tá gerando 64. Que é só... É o dobro, né? Ó, aqui tão... Pô, brincadeira, né? Brincadeira, mano. Essa pá aqui é muito potente. Ah, eu fiz uma pá também, mas isso não vem a caso. Ok. Ó, um sistema desses de 4, né? 4 vezes 16. 16 desses lava generators já gera os 32. Mas eu dupliquei, né? Porque caso, sei lá, no futuro eu precise de mais. Esse futuro já tá bem próximo, né? Eu tenho 64. Provavelmente depois eu vou fazer mais um pra esse lado e mais um pra esse lado. Pra ter 128 sendo gerado. Porque... E posso estender isso pra frente, né? Nessa ilhazinha aqui. Porque isso aqui... Sei lá, velho. Fica funcionando mesmo. Eu tô na minha outra base. Exatamente. Já tem outra base lá, ó. Uou, base 2. Ok. Tá. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês o que eu tinha dito, ó. Wendy. Essa aqui é Wendy que move blocos. Ela, ó. Wendy's empty. Ela tá vazia, né? Só que pra você mover blocos, você precisa de... Por exemplo, eu tenho esse baú aqui. Eu tenho que mover ele pra minha outra base. Como é que eu movo ele, ó? Ó, eu fico pensando nessa minha experiência. Cara, eu não tenho experiência suficiente, velho. Pô, brincadeira, velho. Calma aí, galera. Que eu vou... Eu vou conseguir experiência agora aqui. Pô, mano. Como assim, mano? Eu mato a Lula... Brincadeira essa. Brincadeira. Eu mato a Lula num hit, não é? Aí, falei. Beleza. Agora eu não tenho experiência. Eu tenho. Se eu pegar aqui, ó. Eu não tenho experiência suficiente, cara. Será que eu não quero ir na minha base pra pegar a experiência, galera? Posso pegar... Ah, isso. Vocês estão vendo. Eu tô voando já, né? Aqui eu não tô voando, no caso. Eu vou muito rápido com esse anel, galera. E assim que funciona o Great Power. E ele é... Lembra que eu tinha aquele manual lá? Então... É... Aquele manual também entra nessa rede, né? Eu precisava de... Naquela época, se eu soubesse... É... É só eu ter feito, tipo... Vários lavas. E, galera. Você pode... Precisa só colocar uma lava em contato com ele. Só uma. Um lado. Porque ele gera dois. Se você colocar duas lavas, ele vai continuar gerando dois. Se você colocar cinco lavas... Uma lava já é o suficiente, entendeu? Pra mim, o sistema mais... É... Fácil é esse daí mesmo, de lava. Tem outros lá. E pá... Com água e tal. Mas pra mim, esse é o mais fácil. Ok. Beleza. Eu acho que... Preciso de um level de XP, entendeu? Não! Me dropou. Mas caiu. Aí, peguei um level. Vamos ver se vai dar agora. Isso, ó. Gastou um level de XP, então, né? Vocês já sabem. Ok. E é que ele tá aqui dentro. O baú. E é assim que eu mudo os baús de lugar, ok? Porque tem muitos índios dentro do baú, né? Ok. Então, vamos pra minha segunda base. Essa base aí, eu não... Vou vir aqui tão cedo, né? Ali está a base dois. E, por enquanto, pra entrar nela, que é o complicado. Mas vamos lá. Cara, é muito bom voar, véi. Ai, que delícia, cara. Na próxima vez... Acho que o mais difícil foi pegar o ghast mesmo. O resto. Fiquei no spawn da mob lá. Se spawn nasce, ia ser mais fácil. Mano, bugou minha barra de experiência, mano. Que que é aquilo aqui? Que que é isso? Beleza. Galera, eu tentei. Mas eu tentei muito, viu? Eu tentei demais. Mas não consegui. Vocês vão entender agora. Por que que é um quadrado, Nubi? Por que que tem um quadrado aí? Tá, poxa. Tá, tá, galera. Tudo aqui. Beleza. Por que que tem um quadrado debaixo d'água e vidro bem transparente, né? Pô, vai quebrar alguma coisa? Não vai quebrar. Não tem tocha. Eliminado por glowstone. Ok. Vamos pegar aqui o vidro. Chabal. Essa daqui é a base 2. Aí vai falar assim. Ô, Nubi, por que que é um quadrado? Você não disse que ia fazer um círculo? Uma esfera, na verdade. Galera, eu tentei de tudo. Mas eu sou horrível, velho. Eu sou muito ruim pra construir esfera, mano. Eu percebi isso ontem. E debaixo d'água, eu tava só ficando com mais dor de cabeça. Mano, mano. Isso aqui deu um trabalho muito... Eu tentei de tudo. Não, não, não é isso aqui. Não vou ver, não. Vou falar. Eu tentei de tudo pra fazer essa porcaria dessa esfera. É sério. Eu tentei de tudo. Eu tentei de tudo, 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 tudo. Tudo, tudo mesmo. Vocês estão ligados. Até na internet eu tentei pesquisar como fazer essa esfera 7x7. Porque, ó. Pra cá, até ali tem 7. Aí, esse aqui é o oitavo bloco, tá? Esse do vidro é o oitavo. Então, dentro aqui tem 7. Aqui também tem 7. Aqui tem 7. Aqui tem 7. Cara, eu tentei de tudo, galera. Pra tentar fazer uma esfera aqui. Sério. Eu não consigo. No máximo que eu consiga um círculo. Mas depois pra aí, não consigo mais. Aí fica um cilindro, tá ligado? Não fica uma esfera. Eu tentei de tudo. Tudo, tudo, tudo possível e não consegui. Então, minha base vai ser um quadrado de bastardo. Tá, aí você fala assim. Ah, não. Tem um quadrado aqui só. Mas todos os meus itens estão aqui, viu, galera. Aí, o que tá no meu inventário, tá no meu inventário. Deixa eu colocar aqui, na verdade. Pum. Beleza. Ô, você... Eu achei você interessante. Então, você vai andar comigo, entendeu? Você vai andar aí comigo. Você é uma ferramenta interessante. Só que, tipo... Eu posso pegar essa remédia de transmutação. Posso vir aqui e pedir outra dela, tá ligado? O End. Não, eu escrevi errado. O End. Aí, tá aqui. Entendeu? Então, tanto faz. É só pra agilizar o processo, sabe? Eu quase não ando com experiência, mas... É. É, é, né? Ok. Aqui tá tudo botando... É, botando aí. Depois eu vou colocar essas coisas aqui que estão no meu inventário nesse baú aí de novo. Eu preciso fazer uma upgrade só. Beleza. Todos os meus itens, galera, estão aqui, ó. Tinkers. Tudo. Tipo, depois eu vou montar porque só tem primeiro essa base aqui. Eu, depois eu vou construir um... Construir uma passagem pra outra base igualzinha a essa por aqui. Aí, aqui também vai ter outra base. Essa aqui é a minha central, né? Então, tipo, ela tem essa regulação diferenciada aqui pra... Que é o meio dela. Todas vão ter essa, geralmente, diferenciada. Porque... Talvez não. Mas, né? Pra mim tem que ter. Beleza. Porque... Tá, vamos agora explicar outra coisa. Esse aqui é o Ressonator que eu tinha feito no último episódio pra transformar pedra em pedra. E ele não quer abrir o... A interface dele. Ele não quer abrir. Porque ele tá de mal. Beleza, ele abriu agora. Isso. Eu já vou ter que fazer uma coisa nele aqui porque... Na mudança eu perdi a coisa. Deixa eu ver só se não tá aqui dentro. É, eu perdi mesmo. Eu vou ter que fazer já alguma coisa, né? Ouro. Eu preciso de duas barras. Não... Quatro barras. Duas. Eu esqueci o nome da coisa, mas... Uma coisa... Uma coisa legal. Uma coisa maneira. Mano. Eu não sei o que tá acontecendo, galera. Ele tá lagado isso aqui pra mim. Abre o inventário, cara. Abre o inventário. Obrigado, inventário. Xablau. É isso que eu tenho que fazer. Só que eu cliquei pra fazer e... Beleza. Não sei o que tá acontecendo aqui, né? Só porque tá debaixo d'água. Bom... Brincadeira, mano. Beleza. Foi e voltou. E... Tá. Isso aqui, galera. Tá usando 8 GB. Então... O meu anel... Ele usa 32, né? E imagina se eu tivesse agora... Só feito 32. Ele tá usando 8 aqui, né? Então eu não ia poder voar. E eu tinha feito primeiro 32 mesmo. Ele tinha deixado só 32. Depois que eu fui perceber isso. Ok? E... Não ia conseguir voar mesmo lá gerando e pá, não sei o que lá, entendeu? Por isso que eu fiz 64. Logo porque isso daqui a pouco vai estar usando 24, se não me engano. É... Acho que é isso. Daqui a pouco. Deixa eu só carregar aqui, né? Porque... Não está respondendo o meu jogo. Eu não sei porque que tá lagando. Porque quando eu tava... Quando eu tava... Construindo isso aqui, não tava lagando, não. Deixa eu ver aqui. F3. Hum... Peraí. Tá 30 FPS. É o suficiente. Ok. Eu queria fazer isso daqui, ó. Upgrade Base. Porque esse negócio aqui, ele é muito devagar. Eu tava fazendo pedra nisso aqui. É muito devagar. Eu preciso de um bloco de redstone e ouro. Ouro. Dois barras de ouro e redstone. Dois blocos de redstone. Pra poder fazer um upgrade de velocidade. Dois, né? Upgrade de velocidade. Porque eu tinha feito esses dois. Só que sumiu. Do nada. Tipo assim, né, velho? Pum. Beleza. Upgrade feitos. Upgrade. E agora ele usa 24 pra fazer um... Ó, por exemplo. Isso aqui. Ele usa 24 aqui, então. Mas eu consigo voar ao mesmo tempo, ó. Consigo voar. Então... Beleza. Aqui, ó. Ele faz essa stone aqui muito mais rápido. Beleza. Beleza, moleque. Em algum lugar eu tô guardando essas stones aqui diferenciadas, né? Porque eu posso fazer agora rápido. Então eu não... Aí. Tô me preocupando tanto. Beleza. O que que é a base, galera? Ela é feita com essa stone aqui. Que é só colocar quatro pedre... É... Quatro pedras vai fazer aquele tijolo. Colocar quatro tijolos vai fazer quatro dessas aqui, né? É o chão, cara. Bonito. Ok. Aqui é o vidro bem transparente. E a glowstone é a do tizel. Uma do tizel lá que eu achei bonitinha. Ok. Eu também tô querendo fazer detalhes de tijolos do Nether. Tá. E, galera. E todas as minhas bases, tipo... Não vai ter nivelamento. Só no chão. Porque, tipo assim, ó. Aqui, eu acho bonito ficar vendo essas coisas aqui. Tipo, no futuro vai ter muito mais pra ver. Então vai chegar, tipo, na hora que vai tá... Vai entrar numa montanha, provavelmente, a base, né? Porque vão ser vários quadrados desse. Era pra ser vários ciclos, mas não vai dar certo. Sabe aqui? Beleza. Aí, tipo, vai ter uma hora que vai tá tudo suterrado. Vai ser muito bonito, cara. É. É. Entendeu? Vai ser bonito. Pronto. É isso que eu posso falar. Então sempre vai ter essas paredes, assim, em algum lugar. Sempre vai ter. Provavelmente, tipo, no futuro mais, né? Porque aqui eu escolhi um lugar que, geralmente, não tem tanta montanha ainda, né? Só pros lados. Tipo, todo lado que você vai ter montanha. É muito bonito morar debaixo d'água, cara. Beleza. Eu nunca tinha feito uma base debaixo d'água no Minecraft. Primeira vez. Eu tenho que guardar esse monte e tem que estar no meu inventário. Eu tenho que fazer um upgrade de... Iron. Iron. Tá em português, né, gente? Gênio. Então eu preciso de oito desses. Eu peguei um mais. Beleza. E uma tábua. Uma tábua. Beleza. Eu ainda não fiz meu sistema de itens, né, galera? Mas eu vou fazer provavelmente. Deixa eu construir mais pedaços de base. Que eu não tenho ainda mais pedaço de base. Ok. Eu tava fazendo outras coisas no PSA. Foi que saio. Quem não assiste, eu gostaria que assistisse. Porque é uma série muito legal. Muito maneira. Eu quebrei meu post de mana mesmo. Porque tinha pouca mana. É o que eu posso falar, né? É a verdade, quer dizer. Tá. Ah, e em off também fiz isso aqui, galera. Que é uma eletroime. Ele é feito dessa... Ele é feito dessa maneira. É... Ferro condutivo. Que é só uma... Um desses daqui no... No fundidor de ligas, ok? E... O que mais? E o resto vocês sabem fazer o arce elétrico. Que é isso aqui no fundidor de ligas, entendeu? E isso aqui é fácil. Ok. E ele puxa imãs. Ele puxa itens. Tipo assim. Se eu jogar ali, ó. Ele vai vir pra mim. Ah, isso aqui eu também fiz em off. Eu acho, né? Chavieta. Ela é feita dessa maneira aqui, ó. Celo elétrico e engenharia básica. Que é... Bonita. Tipo... Fez papo. Ela é feita dessa maneira, entendeu? E ela é... É uma range normal. Só que ela é do... É... Enderial. Por exemplo. Se eu clicar shift direito aqui, ele vai tirar. Só que eu... Eu não gosto de... Quando tá com torch, ele buga. A única coisa que eu não gosto dele é que ele não faz aquela mesma coisa que a range normal que eu faço. Geralmente do thermal, né? Aqui como não tem o thermal, não tem ela. Mas... Essa daqui eu também gosto. Eu também vou começar a usar ela mais. Porque ela tem umas utilidades melhores para os condutos do... Enderial, né? Ok. Eu tenho que fazer, é... Isso aqui. Cadê você? Mano, eu coloquei aqui dentro, velho. Que burro. Bota. Porque geralmente eu vou utilizar poções no futuro, né? Então é bom sempre estar aqui. Ou quebrei, ele sume, né? Interessante. Quando você quebra, ele tira isso aqui. Legal saber. Tá bom. Vou ser pra cá, minérios. Ah, eu vou ser aceitados antes de vir. Então não tem. Tem que só... Ah, tem. Vai. Esse bagulho aqui eu tenho que jogar fora. Porque toda vez que eu mato lua vem, tá ligado? Isso aqui tem MC. Então vai pra cá. Tô só arrumando o inventário por enquanto, galera. Posso colocar isso aqui. Porque eu não tenho as outras bases ainda, né? Digamos assim. Hoje eu acho que vou conseguir umas três. Ou mais, né? Pode ser mais. Mas no mínimo três. Porque eu preciso de uma pontinha que eles vão pro... Botânia e Dilma pra colocar meus itens. E essa central aqui não sei o que vai ser. Eu tô pensando. Certo! 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 Tô pensando aqui. Já! Ok! Tá, aqui agora tem umas coisas que tipo, vão ficar aqui dentro porque eu não uso direto, você e você. E você, balde, tu me não uso direto. Certo? Eu posso deixar aqui o eletroívo na minha segunda mão, porque geralmente quando eu tô usando o ranch eu gosto de deixar ele na segunda mão. E... Isso aqui também é legal de ficar, mas aí eu não consigo voar. E eu preciso do... Comida. Pode ser comida. Mas por enquanto que eu tô usando o ranch eu vou ficar com isso aqui. Aqui, galera, eu tive que quebrar muitos blocos de cascalho, né? Porque o chão é de cascalho. Então eu fiz essa parte aqui do Project E pra acelerar meu processo. Uma indestrutível, depois eu posso recuperar os MC jogando ela aqui dentro, né? Por isso que eu gosto dessa ferramenta do Project E. Beleza, e eu também tô precisando reparar minha... Isso aqui, minerando, tá ligado? Uou! Beleza, o que que eu tô querendo fazer, galera? Eu tô anotando aqui no meu baguninho, mas eu sei de qual. Eu tô querendo fazer o... É o Charm of Dislocation. Dis... Location. Pra mim poder ficar me teleportando pra minha base. Você mesmo, você mesmo, criança. Ele vai ser fácil de fazer, né? Eu só nunca usei esse Fusion. E disse que usa oito milhões de RF. Eu não tô ligado se é isso mesmo. Mas tudo bem, né? Se for isso... Se for isso eu tô com medo, mas... Vamos ver, né? Olha, Dislocation... Ah, tá, eu esqueci pra fazer o portal, né? É. Beleza, eu quero fazer isso aqui. Primeiro nós vamos precisar de um desse. Que é mole de fazer, né? E vamos precisar também dessas outras coisas. E também vamos precisar do Fusion, desse bagulho aqui. Tá, tudo é... Mais ou menos, né? Diamante, bloco de lápis azul e dracônico core. Vamos começar, né? Core. Então, core. Vai também precisar de quatro desses. Vou pegar logo, né? Agora vamos pegar... Ah, olha. Acabou o meu MC. Acabou o meu MC. Eu vou pegar um desse aqui e eu vou torrar. Pum. Beleza. Agora vamos pegar o core. C. Aí eu vou precisar de um... O quê? O quê? O quê? Ah, tá. Bloco de lápis azul. Eu pego o L e coloco o acento no A. Pronto. É a única coisa que tem isso, né? Então eu vou precisar de quatro blocos. Então são 36. Ok. Aí... Quatro diamantes também, né? De... Não, não, não. Diamante. Você tem quatro. E além disso, eu vou precisar do... Tá. Três. Cinco. E um desse. Vixe. Core. Sim. E vou precisar de... São... Acabou? De novo? Pô, tá de brincadeira, né, mano? Vou pegar mais um desse torrar. Tá. Vamos pegar aqui o... Dracolion. 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 Isso. São os quatro, né? Não sei. Um, dois, três. Isso, quatro. E três pérolas do fim. Fim. End. Tá escrito end aqui, não sei porquê. Beleza. Aí eu vou precisar de uma dessa aqui. Eu vou precisar de... Dust. Dust. Quatro desses. Dust. E vou precisar também do... Isso, quatro desses. Certo. Agora eu tenho o outro pra fazer os craftings. Vamos nessa, maluco. Primeiro, esse aqui é o deslocator. Sei lá. É deslocator mesmo. Aí nós vamos precisar de você. Que é você. E você, que é você. Agora nós temos o Fusion Craft Core. Eu vou ensinar essa coisa aqui a fazer isso, porque... Nunca se sabe, né, velho? Como é que eu preciso de outro desse? Tá bom. Eu vou colocar você nesse canto. É bonito. Vou te falar que é bonito. Agora eu vou colocar você. E como é que eu coloco as outras coisas? Eu nunca usei isso, galera. Então... Pô, você tá de brincadeira comigo, né? Eu preciso de ti e Ivern. Como é que eu faço isso? Ah, você tá de brincadeira que eu não... Vou colocar... Vou ter uma tocha aqui. Não, 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 não. Não acredito nisso, não, velho. Pô. Tá, deixou. Não é essa? Ah, galera, eu vou ter que ver no YouTube, cara. Eu não sei, não. Pô, você tá de brincadeira. Sério que eu não... Pô, velho. Brincadeira, velho. Caraca, mano. Eu jurava que eu ia conseguir fazer isso aí. Nossa, juregui. Sério? Sério? Que você não... Será que tem que ter nesse dia ligado? Pode ser, né? Aí ele libera, tá ligado? Pode ser. Vamos pegar aqui meu... Eu vou pegar já vocês dois, porque provavelmente eu vou precisar de vocês dois. Você, banco de capacitores. Eu ensinei você a ser feito? Eu não ensinei? Ah, ensinei. Eu vou pegar aqui mais um. Vou pegar aqui... Quatro. Desse. Quatro. Eu vou pegar também meu gerador, né? Beleza. Porque, galera. O vidro, ele não conta como... Ih, você conta como bloco. Tá. Mas eu vou dar um jeito aqui. Olha. Você vai ter energia dessa maneira. Vou quebrar você. Você aguenta quantos? Ah, oito milhões eu tenho aqui sobrando ainda. Beleza. Vou colocar você. Eita, poxa. Lagoa aqui. Vou colocar você. Isso. A energia é pra cima. Essa saída de entrada. Não, não, não. Entrada não. Saída. Saída de energia é pra cima. Aqui pode ser desativado. E aqui também pode ser desativado. Aqui também pode ser desativado. Beleza. Os geradores, eles vão estar aqui. Dessa maneira. Aí eu vou colocar você dessa maneira. É. É. Tipo, não vai ter espaço pra celular, tá ligado? Beleza. Agora eu vou colocar dois aqui. E dois aqui. Beleza. Agora é pra estar... Isso. Beleza. Se eu consigo clicar ali, ele tá ganhando 160 RPF. E você não tá pegando. Por que você não tá pegando? Eu não sei, galera. Como é que faz pra poder esse bagulho. Pô. Brincadeira, hein? Fusion Craft Core. Esse aqui é o Core. Então ele precisa estar no... Esse aqui é o Core. Tá ligado? Ele é o centro. Então tem que ter alguma coisa em volta, eu acho. Eu acho que sim. Será que eu tenho que fazer tipo 9x9 nesse bloco aqui? Tipo, uma estrutura? Eu não sei, né? Vamos deixar aí primeiro gerando esses... Essas energia aqui, né? Pra lotar minha bateria. Ok. Eu não sei, galera. Então eu vou deixar isso aqui num baú ali. Pra depois nós prosseguirmos, sabe? Vou colocar você aqui. E vou colocar você, você e você. Infelizmente, né? O que tem pra onde? Vou deixar aquela coisa ali dentro. Ah, e aí eu queria fazer, mano. Tudo mudou, né? Essas novas... Puts, brincadeira. O que eu posso fazer? Cascalho. Silex. Silex. Tem acento, né? Tem. Ah, 4MC e o cascário também. Interessante. O que? Esse barulho é chato. Chato, chato, chato. Quanto é que você gera? 40 reais por tic. Legal. Tá bom. Então já que nós não vamos fazer isso, eu quero fazer o arco do Draconic, galera. Draconic. É, tem que adicionar a roupa primeiro. Só que aqui já aparece o arco, então tá suave. Tá, eu não tenho esse ainda... Ah, galera. É o que eu tô imaginando. Ele tem que ter outros tiros mesmo. 64 mil. Ah, não. Então, beleza. Então vamos fazer primeiro esse arco aqui do Draconic. E encantar ele com o Infinity. Tá, tá. Deixa eu... Eu tô vendo aqui as coisas tudo. Então eu preciso de vários cores e vários cores. Preciso de você e de outro core. Eu sei qual que é o core. Core. Presta que se inscreve. Ah, capa... Mano do céu, você tá torrando todos os meus bagulhinhos, mano. Ainda bem que eu consigo gerar muito, senão eu tava ferrado. É você que eu preciso. Preciso também de Draconic. Preciso de uns... Uns quatro, sei lá. Eu vou pegar também um arco. Além disso, eu vou precisar de... Não, por enquanto só isso aí. Por enquanto só isso aí, só isso. Ok. Certo. Diablo. Beleza, beleza, moleque. Vou precisar de uma flecha, né? Pelo menos uma. Flecha. Certo? Aqui eu tô querendo... Tá aqui dentro? Não, aqui é o meu negócio de XP, aqui é o meu negócio de encantar. Certo? Vamos encantar, eu quero o Infinity. SXB Boost, Outsmelt, Proteção, Pesas Pena, Contas Explosões, Contro-projetos, Expuração, Unidade Aquática, Pesas Sofundo, Pásso Gelado, Espinhos. Ah, Pásso Gelado, isso é interessante. Confiação, Julgamento, Unidia, Tropa de Repulsão. Aspecto Flamejante, Pilhagem, Eficiência. Como eu não tenho muito XP, eu não vou usar isso, né, velho? Olha só. Gostei de Pilhagem, isso aí com o Cabeça D, né, mano? Doxlave, Inquebrável, Remendo. Interessante. Fortuna, Força, Impacto, Chama, Infinidade, beleza. Ah, tá. É Lápis Azul e Pérola Duende. Lápis Azul e, ó. End. Se eu não me engano, é só um desse aqui mesmo, galera. E um livro, eu preciso de um livro, perna ali, livro. É um livro desse aqui, ó, Livre Pena. Ele é feito com isso aqui. Como é que é feito, Chilio? Usos para o livro. Livre Pena, cara. Ah, tem que fazer também uma sala, galera, pra começar minhas plantações, cara. Eu não tenho uma sala pra fazer plantação. Eu tô com ódio desses zumbis, vai ser que vocês têm noção. O que é isso, mano? Objects, Submission, Station. Tipo, a Mesa de Crafting. Que louco. Tá bom. Livre Pena. Ah, tá. É Pena e... Pena. Caramba. Pena. E o... Tinta. Saco de tinta. Vou fazer aqui mais um, né? Porque eu vou ensinar o sistema ali. E esse meu aqui, ele tá escrito, né? E não queira perder o que as coisas estão escritas nele. Esse aqui. Tá bom? Vamos tacar esse aqui. Agora vamos pegar livro. Pena. Vamos pegar esse aqui. Certo. Vai vir aqui, ó. Você. Aí vem você. Aí vem você. Aí precisa de ter sete níveis, claro. Ah, não. Pô, brincadeira, mano. Hoje não tá dando nada certo, galera. Sério. Eu tô ouvindo zumbi pra caramba. Eu tenho uma caverna aqui, velho. Chatão. Vamos atrás desses caras. Sério. É... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu não gosto quando entra água na minha base. Sério. Eu acho muito chato. Não tem que pedra lisa? Pedra lisa. Ah, moleque. Você viu a habilidade? É porque eles estão enchendo um saco, cara. Eu preciso de 14 níveis, galera. Eu tenho que ir pro nether minerar, mano. Eu vou minerar, é, o... Eu não consigo... Mano, eu tô com medo de ir com vocês e dá problema lá, velho. Eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, tá? Então vamos carregar o arco. Beleza. Porque eu quero ir no próximo episódio, galera. Ir para o... Ir para o... Nossa. Cadê minha flecha? Por que ele não conseguiu atirar? Você já tem infinidade? Aqui no seu cedilho? Qual é o botão que... Eu não lembro qual é o botão que eu botei para poder... Poder ver esses bagulhinhos aqui. Vamos ver aqui. Diversos, inventário, jogabilidade, jogabilidade, jogador, movimento, project E, RF tools... tá pra cá Dracone. Dracone... é o Cedilha. Ah, Cedilha. Cedilha e... aqui? Não. P. Não. Vai. Tá meio entrar no... é uma coisa louca, né, velho. Dracone. É o P, não é. R, Shift. Como assim? Alt. Alt. Shift. Cedilha. Não. Shift. R. Não. Shift. Alt. Alt. Ctrl. FN. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Cara, por que eu pulo, velho? É D. É D de Dracone. Qual é essa aqui? É exatamente essa coisa aqui, eu acho. Esse aqui? É esse aqui? É. Então você... Ah, tá. Lembrei, tá. É você, né? Isso. É o outro Shift, galera, do outro lado. Aqui você. Arrow Velocity Modifier. 100%. Explosion. Eita, isso pode ser um Power. Isso aqui. Você também. Auto Fire, eu vou deixar Off. Tá. Agora você vai, não vai? Eu tô com medo de explodir aqui. É, lembra que eu tava com medo de explodir? Mas provavelmente atirou, né? Atirou. Você tem Infinity? Olha, é interessante. Eu acho que ele já vem com Infinity, galera. Tá bom. Tá, eu explodir minha base, cara. Vai ser o título do vídeo. E vai ter uma foto de uma explosão. Nossa, mano. Pô, brincadeira. Eu não tava querendo fazer isso, entendeu? Ai, que gênio que eu sou. E com esse vídeo maravilhoso que nós... E com essa explosão maravilhosa que eu termino o vídeo. Que maravilha. E eu acho que ele já tem... Ele já tem o... Infinity, galera. Eu acho. Por que que eu tô querendo fazer um arco e posso voar? Porque eu quero ir pro The End. Exatamente. Exatamente o The End. Ok. Então nós vamos pro The End no próximo episódio. Porque eu quero matar o Ender Dragon e... Depois do episódio que vem eu vou pesquisar aquilo ali. Como é que faz aquilo ali. Ah, e galera. Eu tô mudando de... Ah, vocês já viram no episódio do Guard. É verdade. Eu não mato lá o Guard. Beleza. Parou de largar o que é bom, né? Que tava no começo do episódio tava lá. Entre um episódio e outro eu não vou... Vixe, acabou o meu vidro. Nossa. Entre um episódio e outro eu não vou fazer nada, viu, galera. Porque vidro... Eu tô agora gravando alguns episódios. Porque no futuro eu terei que tirar mais dois sisos. Quem não sabe eu botei uma visos no canal que eu tinha que tirar o sisos. E aí ficou sem vídeo um tempo. Como agora eu posso... Eu tô sabendo quanto tempo... Sim, tipo, eu tenho mais informações sobre tirar sisos. Eu tô me programando pra poder ter vídeo no canal quando eu tirar o sisos. E pai, quando precisar ficar de repouso sem falar. Vai ter vídeo ainda. Porque... Porque eu tô gravando. Isso é muito legal, entendeu? Eu já tenho 30 minutos de vídeo. Eu tô reconstruindo a base porque eu não gosto de água na minha base. Vocês já sabem o quanto foi chato tirar água. Mesmo com a porcaria da esponja. Porque você quebra um bloco e ele fica se reconstruindo. Eu tenho as habilidades, né? Mas... Tá bom. Pum. E... Ó, tampou esse buraquinho aqui. Vai dissipar toda essa água. Ó o tanto de água. O bom é que na minha base não tem nada que seja destruído com a água, né? Além do... Da minha autoestima de jogar. Tipo isso. Tá. Pelo menos eu sei que meu... Peraí. Stone. Eu preciso dessa stone. 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 Beleza. Eu preciso dessa. Eu preciso da... De petrogulho. Pelo menos essa. Não sei o que eu ia falar, galera. Eu me perdi todo agora. Deixa eu construir aqui a base porque eu explodi, né? Caraca, mano. É potente o arco, hein? Potente é potente. Não. Calma, eu destruí uma dessas? Ah, do meio, cara. É verdade. Ah, outro. Pode ser no teto também. Estima no teto? Eu não lembro. Será que eu destruí a Glovestone que tava aqui no meio, cara? Como é que eu vou saber qual é o meio? Ainda bem que eu marquei o e-point, né? Tá bom. Vamos ver se é esse aqui no meio. Tá, já descobriu ali o meio. Beleza. Parece que eu destruí o meio mesmo. Mas aqui no meio devia ter uma delas. Nossa, mas aí eu fiz cargada, né? Ok. Vamos só reconstruir aqui porque, né? Não, legal. Tem um episódio com uma base nova já destruída. Caramba, primeira vez que eu faço uma burrice dessa. Tá, tá. Dessa não, mas... Já fiz burrice. Pior isso. Teve uma vez que eu explodir o reato nucleado ali na minha base. Olha que legal. O Nurb esqueceu que as coisas explodem, entendeu? Foi tipo isso. Tá bom. Eu vou terminar o vídeo agora, galera. Exatamente, F5, F5. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clique em gostei aqui no botão de curtir do Facebook. Inscreva-se no canal pra receber os novos vídeos e compartilhe o vídeo para que não aconteça e consequentemente eu trouxe mais conteúdo. Falou, F10.